Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Ingrid Vasconcelos, faço parte do time de atletas da Madrugão Suplementos e todas as semanas nós teremos um encontro marcado aqui no canal da Madrugão. Pra quem já me conhece, já deve estar fazendo ideia aí do que eu vim fazer aqui. Eu vim fazer receitas fit, saudáveis, proteicas, low carb, receitas pra ajudar você a manter a dieta. E pra esse vídeo não ficar nada demorado, vamos a nossa primeira receita do canal. Hoje nós vamos aprender a fazer panquecas proteicas de batata doce. Eu particularmente gosto muito de fazer panqueca de batata doce e não de aveia. Porque aveia eu acho que deixa ela muito seca, já a batata doce deixa ela molhadinha por dentro. Então pra esse vídeo não ficar demorado, bora pra receita. Pra esta receita, eu estou usando 70 gramas de batata doce, 2 scoops de U.A. Sinta 6 sabor baunilha, 2 ovos inteiros, canela a gosto, 1 colher de sopa de adoçante culinário e essência de baunilha, que pode ser opcional. Misturo tudo na mão mesmo, mas se você quiser pode bater no mixer ou liquidificador. Olha como fica bem misturadinho. Com a frigideira já untada e aquecida, é só despejar a massa. Essa frigideira é bem pequenininha, então deu pra fazer duas panquecas. Só aguardar um tempinho pra dourar e virar sua panqueca. Já para cobertura, eu usei apenas whey e água. Gente, muito cuidado com a quantidade de água, tá bom? Vai colocando aos pouquinhos, pra não ficar muito ralo. A gente quer uma cobertura bem grossinha. E pra dar aquele contraste no sabor, o whey da cobertura, eu usei sabor chocolate. Amores, olha como ficou linda. A nossa panqueca, além de linda, cara, é uma delícia. A proteína que eu usei pra receita foi esta. Foi da BSN Sintasix. Essa proteína aqui é ótima pra receita, gente. Particularmente, eu uso em todas as minhas receitas. Procura lá no site da Madrugão que você vai achar por um preço bem bacana. Fora os cupons que tem por aí de desconto. Se você pagar num boleto, também tem desconto. Então vale muito a pena. Muito fácil, né, gente? Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se vocês tiverem alguma sugestão, coloca aqui pra gente, que a gente vai adorar saber. Não deixe de se inscrever aqui no canal pra você acompanhar todas as nossas receitas. Curte, compartilha, faz tudo o que tem que fazer. Porque eu acho que vale a pena. É o nosso primeiro vídeo. É um vídeo de boas-vindas. E sejam muito bem-vindos à minha playlist. Até o próximo vídeo, gente. Um beijo. E fiquem com Deus. E tchau.